Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, já tem alguns vídeos mostrando essas travas aqui, ok? Essa trava aqui é do outro lado, isso aqui é muito legal gente, aqui tem um vídeo disso aqui, tem aqui um vídeo dessa coluna, eu queimei com cimento, sem reboco, direto no concreto fresco, ok? Tem a trava que vai até aqui assim, 3,8, o telhado tá terminando e aqui gente tá ficando legal, viu? Olha só, muita chuva gente, aqui ó, o telhado tá um pouco escuro aqui ó, ó, muita chuva mesmo, o telhado ficou muito bom gente, tem um passo a passo dele todinho, legal, legal, então aqui ó, vamos continuando isso aqui, aguardar as dicas, mas eu quero falar de outra coisa hoje. Bom meus amigos, é assim, aqui é a minha cozinha do Roto do Zé, eu tenho o canal Zé Maria Lima, de construção, e tenho o canal Roto do Zé. Nesse vídeo eu vou passar alguns pedacinhos de vídeos do Roto do Zé, para aquelas pessoas que não conhecem o canal Roto do Zé, tenho certeza que vocês vão mostrar, e tenho certeza que vocês vão lá no canal Roto do Zé, se inscrever, tá bom? Então, esse vídeo é para isso, eu quero anunciar o meu canal para quem não conhece, o canal Roto do Zé, Zé Maria Lima tá com 300 mil inscritos já, Roto do Zé tá com 6 mil, então são dois canais meu, que um é construção e outro é cozinha. Tem aqui uma churrasqueira muito legal, onde eu vou fazer bastante vídeo, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo, entendeu? Vamos lá para os vídeos, para ver se vocês gostam. Eu acho impossível não gostar do que eu vou mostrar agora. Conta com a sua inscrição aí. Mas antes, vamos lá para o vídeo. Olha só gente, aqui, eu hoje vou, vamos, nós vamos aqui presenciar uma receita legal, aonde eu vou fazer uma canjica, gente, uma canjica. Eu vou fazer a minha própria receita. Muito tempo no norte, a gente, a gente participava de muitas comidas típicas. E eu hoje, vou fazer essa canjica, eu vou usar aqui, gente, vou usar aqui um quilo de milho, milho para canjica, já preparadinho, ok? Aqui eu vou usar meio quilo de amendoim, gente, amendoim cru, eu vou, eu vou torrar ele ainda. Vou usar aqui um coco ou dois, vamos ver o que vai ser preciso. Vou ralar ele, vou, entendeu? E aqui nós vamos usar aqui dois, duas caixinhas de leite condensado, mas se você não tiver o leite condensado, pode fazer com açúcar. Aqui eu vou fazer tipo uma calda com esse coco, eu vou fazer, eu vou queimar esse coco no açúcar e depois a gente vai juntar aqui nesse milho. Primeiramente eu vou cozinhar o milho. Lembrando, esse milho eu já coloquei de molho. Eu coloquei ontem à noite, tem mais de 12 horas, agora já é quase meio dia, então desde ontem à noite que ele está de molho. Para quê? Para facilitar o nosso cozimento. No final, gente, eu vou dar um toque com o cravo, gente. Então aqui o fogo já está preparado, já está aceso, eu vou pôr o meu milho aqui. Lembrando, eu vou cozinhar só com água esse milho até ficar legal. Depois que é molinho é que eu vou começar a acrescentar o leite e os ingredientes, ok? Então vamos lá, vou pôr aqui uma parte... Então vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto